Com as eleições chegando, é muito importante você saber sua zona, sua sessão e o local da sua votação. E nesse vídeo eu vou te mostrar como cadastrar o seu título eleitoral no seu celular e ter todo tipo de informação que você precisa. Vem comigo! Fala meu mano e minha maninha! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Elitor Rocha e esse procedimento é muito importante pois você tem acesso a todo tipo de informação que você precisa diretamente no seu celular. Então sem muita enrolação, já cola o dedo no like para ajudar o mano e vamos para o vídeo. Então vamos lá! Para começar, é claro, nós vamos precisar baixar o aplicativo oficial chamado E-Título. Olha só! Vamos abrir. Aqui você vai clicar em Próximo, Próximo. Aqui vai aparecer os termos de política e privacidade. Você pode enrolar até embaixo, clicar em Declaro que lhe concordo e clicar em Continuar. Depois disso ele vai abrir esse campo para você preencher os seus dados. Olha só! Aqui você vai precisar digitar o seu nome. Aqui você vai digitar a sua data de nascimento. E o próximo campo, galera, ele pede o número do seu CPF ou a inscrição. O que é isso? É o número do seu título. Caso você não esteja com o seu título em mãos, você pode digitar o seu CPF. Se você estiver com o título, você pode digitar o número do título aqui. Olha só! E logo em seguida ele vai pedir para você digitar o nome da sua mãe. É uma observação, olha só! Aqui embaixo tem uma opção de Nada Consta. Ou seja, se a sua mãe não estiver cadastrada nas suas informações, no seu título, você pode clicar em Nada Consta. Ou você não tenha mais mãe. Mas caso você tenha, você pode digitar o nome dela aqui. Então, digita o nome da mãe. E a próxima opção é, claro, a do pai. E também tem Nada Consta, caso não tenha mais. Tá bom, galera? Então digita o nome aqui do seu pai. Outra coisa muito importante que você precisa saber é, se caso o seu título seja do novo e tenha QR Code, galera, olha só! Aqui em cima tem uma opção de preencher dados com QR Code. Basta você clicar aqui, apontar a câmera para o seu título e ele já vai preencher automaticamente esses dados, beleza? Então, preenchido todos os dados, você vai clicar aqui em Entrar no e-Título. Clicou, olha só! Agora ele vai pedir para você aguardar, pois ele está verificando seus dados. Se tiver alguma coisa errada, ele vai voltar para lá para você corrigir, tá bom? Mas antes, é claro, deixa eu convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são três vídeos com muita dica legal de tecnologia, aplicativos, tutoriais, reviews e muito mais. Por isso, a sua inscrição é muito importante para não perder nada. Feito isso, vem comigo! Feita a verificação dos seus dados, ele vai abrir nessa página, agora pedindo para você digitar qual o seu estado, tá bom? Então você seleciona aqui, marca o seu estado e prossegue. Vamos marcar aqui, olha só, clicou em Próximo. E agora ele te dá uma lista de endereços, olha só. Ele te mostra aqui algumas partes de alguns endereços que podem ser seu, entendeu? E ele pergunta para você marcar o endereço corretamente. Você verifica e marca. Vou marcar o meu aqui, pronto, Próximo. Agora ele te dá uma lista de números possíveis que podem ser seu, entendeu? Ou que já foram seus. Aí você marca qual a opção correta, qual já foi seu ou o que ainda é, beleza? Meu caso está aqui, eu vou marcar e finalizar, olha só. E agora abre o campo para você criar a sua senha. E olha só galera, aqui ele diz, memorize a senha criada, pois ela será a sua chave de acesso. Evite cadastrar senhas muito simples, elas poderão ser recusadas. Ou seja, a senha precisa ter de 8 a 70 caracteres, contendo letras minúsculas, maiúsculas, números e símbolos. Para ficar bem segura mesmo galera, e se for muito simples eles podem recusar como vocês viram ali, beleza? Então você cria a sua senha aqui, vou criar a minha, pronto, criei a minha senha, olha só galera, agora está tudo verdinho como vocês podem ver. Agora aqui embaixo ele pede para você repetir a sua senha, tá? Para poder essa opção ficar verde também. Então vamos repetir a minha senha, pronto, senha criada, tudo verdinho como vocês podem ver. E agora é só clicar em confirmar a senha. Agora ele pede para você ativar a sua biometria ou seu Face ID, você pode ativar aqui. E pronto galera, título eleitoral cadastrado no seu celular. Aqui como vocês podem ver, já aparece a foto, o nome, o número do título, todas as suas informações, incluindo zona e sessão de votação. Aqui embaixo aparece o seu QR Code para você poder ver em outros dispositivos, bem legal. E logo aqui embaixo tem 4 opções galera, olha só, onde votar. Se você clicar aqui, ele vai te dar o local exato de onde você vota, certo? O nome e você ainda consegue ver a rota caso você não saiba, caso você tenha trocado de local. Ele vai te dar o local exato aqui, a rota direitinho para você. Isso aqui é bem legal. Aqui em mais opções galera, tem muita coisa legal aqui que você consegue fazer. Além das suas informações que você consegue ver tudo por aqui, você consegue ver informações de outras pessoas. Como local de onde essa outra pessoa vai votar, zona, sessão, esse tipo de coisa. Esse aplicativo é bem completo, vale muito a pena. E agora você consegue ter o seu título e suas informações de votação, tudo no seu celular. Se você não tiver esse título antigo em mãos, você agora tem pelo celular e com ele você consegue fazer todo o procedimento também. Beleza meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou já cola o dedo no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você conseguiu cadastrar o seu título eleitoral no seu celular. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu e até o próximo vídeo.